O PH que tá tocando é o bravo da putaria Me pega no meio do baile doido e me arrasta pra treta Me pega no meio do baile doido e me arrasta pra treta Soca, 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 so Esse plaf plaf me deixa maluca, puxar meu cabelo, me chama de puta Fly like you do it, like you high, like you do it, like you fly, like you do it, like a woman Fly like you do it like you high, like you do it like you try, like you do it like you woman Fly like you do it like you high, like you do it like you fly, like you do it like you woman Me pega no meio do baile doidona e me arrasta pra treta Me pega no meio do baile doidona e me arrasta pra seta Soca, 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 soca Me pega no meio do baile doidona e me arrasta pra treta Me pega no meio do baile doidona e me arrasta com a treta Soca, 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 soca Esse plafi-plafi me deixa maluca, puxar meu cabelo me chama de puta Esse plafi-plafi me deixa maluca, puxar meu cabelo me chama de puta Zero um de Cuiabá, esse cara é referente, não tem jeito, DJ Joutinho original, máximo respeito Bravo da putaria, bravo da putaria